Oi, pessoal. O governo aprovou a medida provisória 8.8.1. É uma das coisas mais prejudiciais ao trabalhador. Um dos seus artigos mais cruéis é aquele que acaba com o descanso semanal remunerado aos domingos. Ou seja, agora o patrão pode fazer com que o trabalhador trabalhe ao domingo, sem ganhar hora extra e compense essa folga em qualquer outro dia da semana. É um verdadeiro absurdo. Em primeiro lugar, porque acaba com o direito do trabalhador conviver com a sua família pelo menos um dia por semana. O trabalhador, o marido, pode ter a folga na segunda-feira, a mulher na quarta e assim por diante. E ninguém fica com a família. É estranho, porque um governo que tanto fala da família é o primeiro a acabar com a possibilidade da família se reunir. E é estranho também que muitos líderes evangélicos que apoiam esse governo, e eu não estou falando de todos, mas estou falando dos que apoiam esse governo, inclusive ignorem a possibilidade do trabalhador poder frequentar as igrejas aos domingos. Mas isso rebate também na questão do desemprego, que é uma questão fundamental. Por quê? Porque ao superexplorar o trabalhador, fazendo com que ele trabalhe mais horas, inclusive nos domingos, reduz a possibilidade de geração de novos empregos para novos trabalhadores. E o problema também está na baixa produção que está a economia brasileira. Olha, nós temos os últimos dados do IBGE. Eu queria ler para vocês aqui. A desigualdade no Brasil vem crescendo há 17 trimestres. Ou seja, há quatro anos e um trimestre que aumenta a desigualdade no Brasil. A metade mais pobre do povo brasileiro, quer dizer, os 50% que ganham menos, perderam 17% da sua renda. Os 40% mais pobres, quer dizer, os mais pobres dos mais pobres, tiveram uma perda de 25%. Um quarto do salário. Ou seja, perderam um quarto do salário. E os 10% mais ricos, tiveram um aumento de 2,5% na sua renda. Os ricos ficaram mais ricos e os pobres ficaram mais pobres. O 1% mais ricos, quer dizer, os ricos mais ricos, tiveram um aumento de 10% na sua renda. É aquela parcela da população que vive fundamentalmente de rendimentos financeiros, do mercado financeiro. Enquanto isso, 3 milhões e 300 mil pessoas procuram emprego há mais de dois anos. Ou seja, 26% dos atuais desempregados estão há mais de dois anos procurando emprego, batendo cabeça de porta em porta nas empresas, andando pra lá e pra cá e não encontrando trabalho. O rendimento médio da população que trabalha é de 2.290. Já está 1,3% menor do que o trimestre anterior. Ou seja, quem consegue arrumar emprego, arruma emprego por um salário menor do que ganhava antes. Isso vai baixando o emprego. Então nós estamos caindo. Vocês estão vendo que nós estamos caindo para o nível de dois salários mínimos como a renda média da população. Média, estou falando desde os maiores salários até os menores, a renda média está chegando próxima de dois salários mínimos. O desemprego atingiu 12% da população, ou seja, 13 milhões de pessoas. Os trabalhadores sem carteira assinada são 11 milhões e meio, 11 milhões e meio. Os trabalhadores subocupados, ou seja, aqueles que trabalham fazendo pequenas coisas, não conseguem trabalhar oito horas por dia e ganham menos que o salário mínimo, são 7 milhões e meio de trabalhadores. E os trabalhadores por conta própria são 24 milhões. É um desarranjo total no mercado de trabalho. Isso rebate até na questão da aposentadoria. São milhões de trabalhadores que não vão conseguir se aposentar, ainda mais com essa nova lei que foi aprovada agora pela Câmara e que o Senado quer aprovar a toque de caixa. Nós seguramos essa reforma da Previdência por três anos. Três anos que o PT foi o principal responsável para impedir que essa reforma fosse aprovada. Agora, juntando a força do Bolsonaro na Presidência da República, com o Centrão na Câmara, eles conseguiram aprovar. A nossa luta não pode parar. Nós temos que batalhar muito para impedir novas maldades e ter um programa de geração de emprego e renda para o povo brasileiro. O PT já apresentou uma proposta para o Congresso Nacional e vamos detalhar essa proposta nos próximos vídeos. Um grande abraço a vocês, boa semana, bom trabalho para aqueles que estão trabalhando e força para aqueles que estão desempregados procurando uma vida melhor.